Barão da América, direto de Nova Iorque. Barão, de volta a Nova Iorque, depois de acompanhar o All-Star Games, a semana do All-Star Games em Cleveland, mais de olho no que acontece na Europa, em Bruxelas, na Rússia, na Ucrânia, certo, Barão? Boa tarde pra você. Olá, Coutinho, boa tarde pra você, pra Gabi e todo mundo aí no Brasil acompanhando o que acontece nesse momento no mundo. Afinal de contas, houve, depois de promessas que foram feitas pelo presidente Vladimir Putin, a invasão do território ucraniano, numa área mais ao leste do país, onde estão dois lugares que têm uma população conhecida como separatista, a área de Donetsk e a área também de Lugansk. A ação teve início após um duro discurso do presidente Vladimir Putin, afirmando que não reconhece a soberania do país vizinho. Imediatamente, simpatizantes separatistas saíram às ruas com bandeiras da Rússia pra comemorar. Só que o presidente Putin violou os acordos de Minsk, que foram assinados em 2014, esse acordo que tentava por fim a confrontos no leste europeu. Hoje, o parlamento russo aprovou a decisão do presidente, que recebeu plenos poderes para uma ação militar fora do país. Putin não aceita que a Ucrânia faça parte da OTAN, aliança militar que reúne 30 países do Ocidente. Logo após a ação do Kremlin, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi convocada e a maioria dos líderes condenou a ofensiva. Por enquanto, Coutinho, as represálias dos países do Ocidente estão sendo feitas por meio de sanções econômicas, como congelamento de bens, restrição de operações bancárias e também o cancelamento de negócios. Hoje, mais cedo, falando ao parlamento em Londres, o primeiro-ministro do país, do Reino Unido, Boris Johnson anunciou uma enxurrada de ações financeiras contra Moscou, dizendo que Putin violou os acordos de Minsk. Já o chanceler alemão Olaf Scholz suspendeu a operação de um gasoduto, o gasoduto avaliado em 11 bilhões de dólares, que ligaria o país à Rússia, forneceria o produto para toda a Europa. É inverno agora aqui no hemisfério norte, imediatamente o Putin anunciou que o preço do gás deve dobrar na região. Enquanto isso, na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky ameaçou romper as relações diplomáticas com a Rússia, manteve aberta a possibilidade de uma saída diplomática, mas nesse momento tudo ainda está no tabuleiro. Daqui a pouco, o presidente americano Joe Biden deve fazer o primeiro pronunciamento dele na nação depois que houve essa invasão em território ucraniano, Coutinho e Gabi. Barão, rapidamente, você disse que daqui a pouco vai o presidente americano Joe Biden fazer o pronunciamento. Como é que a mídia norte-americana está acompanhando tudo isso? Para tudo para o pronunciamento de Joe Biden? Para tudo para pronunciamentos de Putin e da União Europeia? É, eles estão dando atenção, Coutinho. Eles estão falando muito sobre isso. É, sem dúvida nenhuma, o principal assunto por aqui, claro, é que a gente sabe que os Estados Unidos são divididos. Então, na imprensa também fica muito claro. Parte concorda com o atual posicionamento do presidente, outra parte discorda. Mas há uma tensão, sim, dedicada a esse assunto, com correspondentes também enviados para a Rússia, para a Ucrânia. Enfim, há uma grande cobertura dessa situação por aqui. E agora, muitas dúvidas sobre qual vai ser o posicionamento do presidente Joe Biden. Se haverá já uma ação mais incisiva, se ele vai seguir, mais ou menos, está acontecendo na Europa com sanções na área econômica. Enfim, resta dúvida de qual será o próximo passo, digamos assim, agora tomado pelos Estados Unidos, Coutinho. Obrigado, Barão. Barão, obviamente, vai acompanhar esse pronunciamento. Vai trazer informações aqui na Band News FM e também todo o material completo no Jornal da Band que você acompanha em transmissão simultânea a partir das 7h20 da tarde pelo horário de Brasília. Bom trabalho, Barão. Até amanhã.